Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lindo chapeuzinho de crochê para um bebê de aproximadamente um aninho. Gente, ele é bem facilzinho de fazer, só que tu tem que seguir bem direitinho, passo a passo, certo? O material que nós vamos utilizar, eu utilizei duna, agulha de crochê 2,5, né? E um novelo da Círculo, tá? Charme, certo? E, gente, pra fazer esse chapeuzinho, tu vai utilizar, assim, meio novelo desse aqui, certo? Tu não gasta muito, não, pra fazer, incluindo a florzinha, certo? E, gente, eu queria falar uma coisa com vocês. Vai estar ali na descrição o site do Apoia-se pra vocês darem um apoio para o canal, certo? Que ali, lá no site, vocês podem doar para o canal a partir de um real. Gente, se vocês parassem, assim, pra pensar, uma aula dá aproximadamente, assim, por dia 40 reais, mais ou menos. Às vezes, dependendo da dificuldade do trabalho, é uns 50, 60 por dia. Digamos que tu quer fazer esse chapeuzinho aqui, então, tipo, ele, em um dia, pode ser que tu não consiga acabar ele, certo? Tu pode acabar ele em dois dias, então, daí fica mais caro. Então, no Apoia-se, eu peço pra vocês o apoio de um real no mínimo. O mínimo que vocês podem apoiar o canal é com um real. Então, eu peço pra vocês, se vocês gostarem dos meus vídeos e do canal desse vídeo, tu pode passar ali, dar um, um, no, no, nesse site do Apoia-se e apoiar o canal. Pra eu trazer, pra eu melhorar a qualidade, né, do canal e dos vídeos também. Certo, gente, era esse recadinho que eu queria trazer pra vocês. Então, vamos começar, então, o passo a passo do chapeuzinho. Vamos lá, então? Bom, então, pra começar, nós vamos começar com um anel mágico. Agora, a gente pega ele assim, ó. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Três pra subir. Agora, nós vamos fazer mais treze pontos altos dentro do anel mágico. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá, gente? Então, assim, ó. Eu fiz cinco aqui, vou chegar até o fim dos treze pontos. Daí, depois eu mostro como é que nós vamos fazer a próxima carreirinha. Bom, gente, então, aqui eu terminei os treze pontos altos, sem contar, né, as três correntinhas que eu fiz pra subir. Agora, nós vamos puxar o fiozinho. Agora, nós vamos puxar o fiozinho, puxa bem, ó. Na terceira correntinha dos três pontinhos altos, das três correntinhas que fizemos. Vou pegar o fiozinho certo aqui. Peguei, peguei, fecha com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos fazer três correntinhas pra subir. Uma, duas, três. Agora, no próximo ponto alto, nós vamos fazer duas, dois pontos altos no mesmo lugar. Um, de novo. Engatou ali, aqui. Um. Agora, nós vamos dobrar o número de correntinhas, de pontos altos. Com isso, serão um total de 26 pontos altos, sem contar as três correntinhas primeiras, né? Que nós fizemos pra subir o trabalho. Então, no próximo ponto, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. E assim, nós vamos até o final da carreira. Olha como é que tá ficando. Agora, tu tem que dar toda a volta, certo? Então, eu vou terminar essa carreirinha aqui. E depois, eu volto com ela prontinha. E vamos ver o que temos que fazer na próxima carreira. Tá certo? Termina aí que eu vou terminar o meu aqui. Bom, terminei, então, aqui. Agora, nós temos que finalizar. Nós vamos contar um, dois, três. Na terceira correntinha, nós vamos finalizar com ponto baixíssimo. Certo? Agora, nós temos que subir com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Sendo que uma, duas, três correntinhas será como um ponto alto. E a quarta correntinha vai ser como um espaço. Então, nós vamos dar um espacinho, uma laçadinha. E no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. E assim, gente, nós vamos até o final da carreira. Um ponto sobre ponto alto. Sendo que eles terão que ter um espaço entre eles de uma correntinha. Agora, tu vai assim, dando a volta em todo. O teu trabalho. Certo? Eu vou terminar o meu aqui. E vou voltar mostrando como é que nós vamos fazer a próxima carreirinha. Certo? Agora, nós temos que fazer, pra finalizar, uma correntinha. E no um, dois, três, na terceira correntinha, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, nós temos que subir uma correntinha. E no mesmo espacinho, no mesmo, gente, ó. Nós temos que fazer um ponto baixo. Certo? Certo? Entendeu? Sobe uma correntinha e no mesmo espaço, olha ali, ó. Nós vamos botar um ponto baixo. Agora, nós vamos dar uma laçada. E no próximo ponto alto, nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois, e três. E três. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Esse aqui, é o que nós vamos repetir até o final. Vamos fazer de novo. No próximo ponto alto, nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois, Um, dois, e três. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, olha como é que tá ficando. Tá ficando todo ondeadinho já, ó. Umas ondinhas. Viu? E isso nós vamos fazer até o final. Vamos fazer mais um? Pra entender melhor? Então, tá. No próximo ponto alto, Vamos fazer três pontos altos. Um, Dois, Três. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Entendeu? Entendeu como é que é? Então, agora, repetição desse motivo até chegar ao final da carreira. Certo? Termina aí. Que eu vou terminar o meu aqui. Bom, aqui já estão todos os motivos prontos, né? E nós temos que ter um total de treze. Treze lequezinhos aqui. Pra fechar, nós temos que fechar no ponto baixo que fizemos desse primeiro leque aqui. Com ponto baixíssimo. Agora, nós temos que começar o trabalho aqui no meio. Então, no segundo ponto alto. Então, nós vamos caminhar até o segundo ponto alto com o ponto baixíssimo. Caminhamos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. E no mesmo lugar, nós vamos fazer um ponto baixo. Certo? Certo? Agora, nós temos que achar aqui, ó. O ponto baixo do próximo leque. Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Tá vendo ele? Agora, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo lugar, um ponto alto. Agora, no um, dois, no segundo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Dá uma laçada e no próximo ponto baixo, nós temos que fazer de novo o Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. No um, dois, nós vamos fazer um ponto baixo. Viu, gente? Essa é a repetição. Tá enxergando aí direitinho? Essa é a repetição que fica. E assim, nós vamos até o final. Vamos fazer de novo. No próximo ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo, um ponto alto. E no um, dois, segundo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Certo, gente? E assim, então... Tu vai dar a volta. Termina toda a volta. Dá a volta toda no teu trabalho. Fazendo essa repetição, esse motivo que eu ensinei pra vocês agora. Certo? Aqui, chegando ao final, já com o Vzinho, nós temos agora que finalizar no ponto baixo que nós fizemos dessa carreira. Primeiro motivo que fizemos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E fica assim. Nós fizemos cinco carreiras. Agora, nós vamos subir com um ponto alto. No mesmo lugar, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, dentro do Vzinho, aqui dentro, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. No ponto baixo, aqui, ó, tá vendo ali? Ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo. E já fizemos um lequezinho. No próximo V, aqui, nós vamos fazer novamente cinco pontos altos. E essa, gente, é a repetição que nós iremos fazer em toda a carreirinha. Nós estamos aqui na sexta carreira. E cinco. Tá entendendo? É bem facilzinho, né? É só seguir bem direitinho o passo que eu vou dizendo pra vocês que vocês vão conseguir fazer bem direitinho. Agora, no próximo ponto baixo, tá enxergando direitinho aí, ó? No próximo ponto baixo, nós vamos fazer outro ponto baixo. Viste? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Vamos fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Próximo passo, fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Olha como é que tá ficando. Certo, gente? E assim nós vamos, tu vai fazer esse motivo agora por toda a carreira. Certo? Então, tá. Eu vou terminar minha carreirinha aqui, já volto. Bom, agora nós temos que finalizar a carreira e no primeiro ponto baixo deste leque aqui, que nós fizemos o primeiro lequezinho, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Assim. Agora, nós temos, pra começar a sétima carreira, a gente tem que caminhar até o terceiro ponto alto. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo. Um, dois, três. Caminhei até o terceiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Agora, no próximo ponto baixo, que é aqui, tá vendo? Nós vamos fazer um ponto alto. Um, dois, três. Três correntinhas. Uma, duas, três. E no mesmo lugar, nós vamos fazer um ponto alto. Ó. Agora, no terceiro ponto alto, um, dois, três, do próximo leque, nós vamos fazer um ponto baixo. E no próximo ponto baixo, de novo, um ponto alto. E essa vai ser a repetição que nós temos que fazer em toda a carreira. Viu? Como é que fica? Aí, então, tu dá toda a volta agora. Certo? Um, dois, três. E assim vai. Eu vou terminar a minha carreira aqui. Vou dar toda a volta. E vou voltar. E vou mostrar como é que nós temos que finalizar essa carreirinha aqui, ó. Certinho? Bom, agora, nós vamos pegar pra finalizar e fechar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho ali que nós fizemos. Primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo, tudo no mesmo lugar. E no intervalo aqui, nós vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo do motivo anterior. Assim. Próximo, nós vamos fazer sete pontos altos. Essa, então, é o motivo de repetição que nós temos que fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Olha como é que tá ficando. Viu? Bom, agora, nós chegamos ao final aqui. E nós temos que fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo do primeiro leque que fizemos. Agora, nós vamos caminhar até o terceiro ponto alto. Um, dois, três. Vamos subir uma correntinha e no mesmo local fazer um ponto baixo. Vamos fazer outra correntinha. Vamos pular um ponto de base e no próximo, outro ponto baixo. Uma correntinha, dá uma laçada e no próximo ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e no mesmo local, vamos fazer outro ponto alto. Agora, vamos pular um, dois, três. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Ah, não. É uma correntinha e no terceiro ponto alto. Um ponto baixo. Uma correntinha, pula um, dois. No segundo, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha, dá uma laçada e no ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas, uma, duas, três. Então, é assim que nós vamos dar toda a volta no trabalho. Olha como é que tá ficando com os lequezinhos. Certo, gente? Então, vocês vão dar toda a volta agora no trabalho, certo? Eu vou terminar o meu aqui e já volto. Mostrando pra vocês como é que ficou e como é que nós vamos finalizar. E depois, faremos a próxima carreira. Bom, pra finalizar aqui, então, nós vamos até o primeiro ponto baixo da carreira, que é o anterior. Fecha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixo, baixíssimo, até o primeiro espaço de correntinha. Vamos fazer uma correntinha e no mesmo lugar, vamos fazer um ponto baixo. Agora, até aqui, nós vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, no primeiro vão de, que a gente já fez uma correntinha, ó, nós vamos fazer um ponto baixo. E aqui, sete pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E agora, essa, nós temos que ir, então, até o final da carreira. Gente, assim, essa aqui é a repetição que nós temos que fazer. Essa carreira aqui e essa aqui, agora vocês vão repetir até chegar à altura da cabeça do bebê que tu tiveres. Tipo, tu pode caminhar agora por mais ou menos 11 ou 12 centímetros. Tu pode ir medindo na, se tu tem o bebê, tu pode pegar a fita métrica e medir a circunferência da cabeça, a altura, tudo direitinho. E ver pra fazer bem direitinho como é que vai ficar. Tá? Então, essa repetição, essa carreira que eu fiz agora e essa anterior é o que vocês vão repetir sempre agora. Vai ser sempre a mesma coisa. Até chegar à altura que tu quiseres. Certo? Então, eu vou chegar aqui até a altura. Que eu vou fazer mais ou menos uns 11 centímetros de altura. E depois eu volto e mostro pra vocês como é que ficou. Gente, cheguei já na altura que eu gostaria pro chapéu. Pra mim, deu uns 13 centímetros mais ou menos, né? Como é pra um bebê de um ano, então deu uns 13 centímetros. Se fosse um bebê de seis meses, daria uns 11 centímetros. Como eu já cheguei na medida que eu queria, agora, pra finalizar, antes de tu acabar, a última carreira, ela tem que ser com essa carreira aqui de pontos altos, ó. Certo? Então, como é que a gente faz? É a mesma coisa. Nós vamos caminhar para o ponto, o espacinho ali, um ponto baixíssimo. Vamos subir uma carreira, uma correntinha e no mesmo local fazer um ponto baixo. E vamos fazer os sete pontos altos no espaço ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. É igual, certo? Só que a última carreira, ela tem que ser feita desta forma. Certo? Tem que acabar sempre com esses lequezinhos aqui. Não pode ser nessa carreira de vezinho. Tem que ser nessa carreira aqui. Certo? Então, vocês vão terminar aí a carreira de vocês. Que eu vou terminar a minha aqui e vou dizer como é que nós temos que fazer a próxima carreira. Agora que eu terminei, então, a carreirinha, a próxima carreira, ela é feita da seguinte forma. Tu vai caminhar até o terceiro ponto alto com ponto baixíssimo. É a mesma coisa, entendeu? Só vai mudar um detalhezinho. Vou subir uma correntinha, no mesmo local eu vou fazer um ponto baixo. Certo? Vou fazer outra correntinha, vou pular um espaço e no próximo vou fazer outro ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou dar uma laçada e no mesmo local eu vou fazer um ponto alto. Entendeu? Aqui nas outras eram três correntinhas. Agora, vão ser somente duas correntinhas. Uma correntinha, pula um, dois, três. No terceiro, um ponto baixo. Uma correntinha, pula um ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, uma laçada. Duas correntinhas. E no mesmo, um ponto alto. Certo? Olha como é que tá ficando. Então, é assim a repetição que nós vamos ter que dar toda a volta no trabalho. Certo, gente? Então, vocês vão terminando, terminem, que eu vou terminar o meu aqui. E já vou voltar, mostrando o que vocês têm que fazer na próxima carreira. Olha, então, como é que ficou a carreirinha. Certo? Agora, a próxima carreira, nós vamos subir uma correntinha. Fazer no mesmo local, um ponto baixo. No espacinho ali, nós vamos fazer um ponto baixo. Sobre o ponto baixo, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. Nesse vãozinho aqui, são duas correntinhas. Mas nós vamos fazer somente um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Entendeu, gente? É ponto baixo sobre ponto baixo. Sobre os pontos altos, também um ponto baixo. Somente nesse vãozinho aqui, que seriam dois, vai ser somente um ponto baixo. E assim ele vai ficar. Certo? Então, agora, tu dá a volta no teu trabalho inteira. Percorre ela inteira com ponto baixo, somente ponto baixo. E aí, depois eu volto e vou mostrar o que a gente tem que fazer na próxima carreira. E aí, depois eu vou mostrar o que a gente tem que fazer na próxima carreira.